Tô de bizz, hein? Aí, mandaram chamar o cara, o cara tá aí, ó! Jem, Maxi, porra! Pega! Vagabundo aí já tá ganhando a sua porra, tá ligado? Tô de bizz, hein? Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ariel, do canal LB Gamer. Tudo ótimo? Espero que com vocês esteja tudo bem, comigo está tudo ótimo, beleza? Mano, eu tô trazendo esse especial de Natal aí pra vocês. Como eu falei, não é um especialzão foda, mas espero que vocês gostem, mano. Eu deixei aí um pack, mano, de coisas boas pra vocês, demorou? Eu deixei um mod que é comboio de motocicletas, deixei a CG pra download aí, um ronco só o cano, mano, pra vocês barulhar tudo. E uma skin que meu parceiro Terry fez pra mim, demorou? Vou deixar todos os créditos na descrição do vídeo, beleza? Lá, quando você for baixar o mod, vai ter um vídeo embaixo ensinando a como vocês pular o encurtador, entendeu? Porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade pra passar dos encurtadores que eu coloco, beleza? Eu vou deixar um videozinho lá explicando, mano, como você faz aquilo, beleza? Como que você pula os encurtadores, demorou? É isso, rapaziada. Espero que vocês gostem. Muito obrigado de verdade. Que esse Natal seja repleto de coisas boas na casa de vocês, na vida de vocês, demorou? Que Deus venha abençoar cada um de vocês, beleza? Muito juízo. Espero que nunca falte nada na mesa de vocês aí. Que esse Natal seja ótimo, demorou? Esse é meu especial de Natal, beleza? Tamo junto, muito obrigado. Fiquem com o vídeo aí, o vídeo tá top demais. É nóis. Valeu, falou e fui. Tamo junto, até a próxima, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.